Olá a todos, bem vindos mais uma vez ao meu canal. Hoje eu venho com um vídeo, pronto, foi óbvio que se eu estou a gravar havia de vir com o que. Venho com uma tag, eu fui tagueada pela Viviana, Viviana Pombo do canal Maquiagem Esmalte. Eu infelizmente não consegui fazer mais vídeos, porquê? Porque hoje em tarde eu era para fazer muitos vídeos e tal, e apondo durante a semana. Mas o que é que aconteceu? Eu cheguei de trabalho super cansada, super lixada. Sentei-me só, supostamente, a ver televisão e de repente a televisão ficou preta. O que é que será que se passou? Pois é, eu forrei, mas dormia. Só acordei agora, ainda tenho jantar para fazer, ainda tenho jantar para fazer, pronto, e almoço, etc, etc. E pronto. Então é assim, o nome desta tag é MakeTotal. Vamos começar para não ficar muito longo. Esta tag tem 10 perguntas. A última pergunta, ou seja, a décima primeira, que não é pergunta, é para a gente taguear pessoal. Então é assim, vamos começar para isto não ficar muito longo. Primeira pergunta, você senta-se mais poderosa com maquilhagem nude ou vibrante? É assim, dependente dos dias. Isto é dependente para o lado é que eu vou a corte, vamos ver. Muitas vezes, sim, tipo, poderosa, assim, com batonzão vermelho e uma maquilhagem nude. Outras vezes, sim, poderosa com os lábios completamente nude e uma maquilhagem, assim, tipo, doente. Pá, é dependente dos dias, é dependente como acordo, se acordo com pancada ou não. Dois, você é viciada em maquilhagem? Guilty, sou, sim, muito viciada. Mais em maquilhagem do que propriamente em cosméticos, tipo, crimes do rosto, etc. Sou mais, mesmo a nível de maquilhagem, principalmente sombras, a perder de vista, não sei a quantidade de sombras que tenho. É complicado. E depois é assim, quando vejo coisas ainda mais giras, eu volto a comprar. Não sei porque sou capaz de ter aquela cor, ou uma cor parecida. Mas como vem numa paleta com outras cores, que eu não tenho, assim, muito aquelas cores, eu como... Ok, mesmo diciado. Tá bem. Três. Com que frequência você se maquilha? É assim, dependente, se eu tiver a trabalhar ou se eu não tiver a trabalhar. Como estou a trabalhar agora, eu estou, entrás, percorro, lá no trabalho, eu estou proibida de usar qualquer tipo de maquilhagem. Eu não posso usar. É proibido, é as normas da empresa. Ok. Mas depois do trabalho sou capaz de chegar a casa, maquilhar-me e fazer um vídeo para vocês, também contar. Ou seja, guardo todos os dedos. Quatro. Você acha que determinadas maquilhagens são restritas dependendo da idade? É assim. Para mim, não. Porquê? Porque cada pessoa usa aquilo que quer e bem entende. Mas é aconselhável, tipo, por exemplo, meninas com estes 14, 15, 16, pronto, até aos 18, 19, não usarem maquilhagem excessiva, a não ser que tenham alguma coisa mesmo para esconder. Eu acho um exagero, tipo, uma miúda de 10, que hoje em dia, crianças de 10 anos maquilham-se. Eu, quando tinha 10 anos, nem chegaram ao pé da maquilhagem. Pois é. Maquilham-se com um bruto eyeliner, tipo, parece tão... E põe a base a mais. Acho engraçado, depois, o risquinho. Aquele risquinho, tipo, o segundo papel. É assim. Não acho... É dependendo de pessoa para pessoa. Sério. Dependendo de pessoa para pessoa. Cinco. Eu recomendo duas marcas de maquilhagem. Uma, BB, boa e barata. E outra, cara. Que, pronto, que vale cada centímetro. Gaste-lhe. Então é assim. Boa e barata, Essence. A marca Essence, a nível de maquilhagem, é boa e barata. Cara. A cara, é assim. Eu cara, cara, mesmo. Coisas caras. Não tenho assim muito. Não. Porque eu compro réplicas. Agora, é assim. Por exemplo, vocês sabem que eu tenho a Naked Basics, da Urban Decay. Se eu tivesse dinheiro suficiente, eu não ia apostar nas réplicas. Eu ia mesmo às originais. Pois é. Mas pronto, não posso. Urban Decay. Seis. Qual é o seu batom mais queridinho do momento? Pronto, então, é este que eu estou a usar, é da Avon. Não lembro, não. Só se for buscar. Mas quando está longe, deixe-me estar lá. Pronto, é este batom. Ou então, o batom da Springfield, que a Sandra Correia me enviou pela Correia. Que é a Cor Vinho. Também gosto muito. 7. Tem um item de maquilhagem que você não economiza na hora de comprar? Se calhar, corretores. Sim. Por causa desta coisa, isto é, isto é, o leiro horrível. Que eu não vou ser que tapar de maneira nenhuma. Pois é. Oito. Cite um item de maquilhagem que não gosto de ver em você, mas acho lindo nos outros. Cat High. Pois é, o eyeliner, aquele push-up gatinho. Assim, não é que eu não consigo o fazer. Eu o consigo fazer, mas como a minha cara aqui, a estrutura óssea aqui é um bocado saliente, então quando eu faço o Cat High e abre o olho, parece que ele está cortado. Então, é assim, gosto muito de ver nas outras pessoas, mas eu pronto, chego aqui e paro. É melhor. 9. Qual a marca de maquilhagem que você tem mais na penteadeira? Ou seja, a maquilhagem que eu tenho mais? Não é a marca, são as marcas. É Yves Rocher Avon Oriflame. Três marcas. 10. Técnica de preparação de pele que você mais gosta e recomenda. E porquê? Primer. Pronto, pronto. Primer, depois diz-se que isto é só a pele. Primer, para a base durar mais tempo. Base, óbvio. Se for de cobertura alta, mesmo alta, esqueçam o corretor, pronto, porque aquilo se não se deu. Pronto. Primer, é só o que eu recomendo porque pronto, para agora, para o dia a dia e etc. é o mais recomendado. Primer, é só o que você tem mais normal. Primer, depois. Primer, depois. Primer, depois. Primer, depois. Primer. Primer, depois. Primer, depois. Rodrigues pode ser também, e a Jessica Sousa. E pronto, caras pessoas. Espero que tenham gostado, subscrevam o meu canal, deixem like-as, e pronto, se quiserem partilhar o vídeo, partilhem por todo lado, etc, etc, e pronto, beijinhos, até à próxima.